Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua. Eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, Alanius Kennedy aqui com vocês. Olha aí, rapaz. Alanius Kennedy é um agente especial aí que vai ficar aguentando os gritinhos da Asha num possível remake. Alanius! Puta merda, cara. Meu Deus, não me lembro desse negócio, não. Dá até agonia só de pensar nesse negócio de um remake, imagina. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanius, porque nós temos que falar aí, cara, de uma notícia bombástica que saiu neste domingão referente ao possível desenvolvimento de um Resident Evil 4 remake. Sim, cara, parece que está acontecendo aqui. Saiu essa notícia na internet, os possíveis desenvolvedores podem ter soltado essa informação aí. A gente vai comentar a respeito disso, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo e vou deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já tive a poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueça de seguir nas redes sociais, está aparecendo para vocês o meu Twitter e o meu Insta logo seguido do Alanius. Então vamos lá, meu querido Alanius. Cara, comece falando aí, cara, dessa notícia deliciosa. Eu vou até mudar minha perspectiva de tela para vocês verem aqui mais precisamente o negócio acontecendo. E aí está, meu querido Alanius, a notícia que saiu no site Video Games Chronicle referente a um Resident Evil 4 remake em desenvolvimento pela Capcom, meus amigos. Lembrando que isso é só um rumor, tá? A gente não tem nada confirmado pela própria empresa. É, mas é um rumor aí que faz o chão tremer, porque Resident Evil 4, depois ali de vários anos com Resident Evil aí, com câmera fixa e tudo mais e tal, a gente tem aí uma mudança drástica no padrão de gameplay do Resident Evil. Leon Kennedy volta aí estrelando esse jogo e mostrando, na verdade, quem é o Leon e acaba fazendo desse o jogo mais importante da história do Leon e de Resident Evil também. Exatamente, cara. Foi um dos jogos mais importantes da década de 2000, de fato. É um dos jogos que eu mais joguei também, assim, dentre todos, entendeu? Porque eu gostei demais. Eu sou muito fã do Leon, todo mundo que me conhece sabe, né? Que minha relação com o Resident Evil, assim, e com os protagonistas, o Leon, pra mim, é o mais foda de todos. E no Resident Evil 4, isso ficou muito bem claro, porque o cara é um Jedi, mano. O cara desvia dos lasers ali, o cara desvia de lasers ali tranquilamente, dando as cambolhotas, as piruetas e o caramba. O cara sobrevive aquele monte de gente ali tentando matar ele o tempo inteiro, só ele, e ainda aguenta os gritos da Ashley. Então, cara, isso faz do Leon um personagem muito foda. Exatamente, só isso torna o Leon o cara mais heróico da história. Ficar aguentando aquele escrito da Ashley o tempo inteiro. Nossa, chega! E por que a gente tá trazendo essa notícia aqui, meus amigos? O que que tá rolando? A gente deixou o site aqui com a notícia pra vocês, que a gente vai ler um pouquinho aqui e comentar a respeito. Foi dito que múltiplas fontes de desenvolvimento disseram a esse site aqui, o Videogames Chronicle, que o Resident Evil 4 estaria sim em desenvolvimento, estimado pra ser lançado em algum momento no ano de 2022. Ou seja, 2021 a gente vai ter um jogo de Resident Evil ainda, possivelmente o 8, como a gente já fez um vídeo anteriormente. Só que aí, no próximo ano, que seria o 2022, vai ter um outro remake aí, que seria o Resident Evil 4. E o jogo, ele está sendo desenvolvido, meus amigos, pela M2, que é o mesmo estúdio aí que esteve envolvido no desenvolvimento do Resident Evil 3 Remake. E esse estúdio, cara, ele foi fundado pelo ex-líder da Platinum Games, que é o Tatsuya Minami, que tá encabeçando esse projeto aí e está se preparando pra ele, de acordo com a notícia aqui, desde 2018, rapaz. E o mais interessante disso tudo aqui, Alanis, é que a Capcom está não só apoiando esse projeto, como os caras também buscaram o grande criador da franquia Resident Evil, o Shinji Mikami, e pediram que ele liderasse o projeto. Ele não concordou, ele recusou, mesmo liderasse o projeto aí, que se tivesse aceitado, seria uma coisa muito foda de acontecer, entendeu? Ter o criador original da franquia ali, o cara que teve a ideia, liderando um remake de um jogo dele, seria insano demais. Só que ele não aceitou, porém, ele deu alguns conselhos informais pra galera ali, deu algumas dicas de produção, provavelmente assim, ó, não caga no jogo não, tá? Ele é um jogo muito querido, é um dos jogos que teve uma das maiores notas da franquia até hoje, de acordo com o Metacritic, e é realmente, cara, teve muitos sites na época, né, Alanis, que deram um 10 pro Resident Evil 4, mano. O Resident Evil 4, ele vendeu muitíssimo bem, e a respeito, né, da recusa do Shinji Mikami, não entendam que, ah, não, o Shinji Mikami é contra o remake, não é isso. Como o Caio comentou, ele deu o aval dele pra que isso acontecesse, e foi consultado ali e tal, mas ele não aceitou participar do projeto, porque ele tá fazendo aquele jogo Ghostwire pra Bethesda, né, que foi apresentado na última E3 e tal. Fiquei extremamente curioso em cima desse jogo, só pra ver um parênteses, porque ele tá sendo liderado pelo Mikami, né, o cara é zica. Voltando aqui então, a ideia é essa, que ele falou, não, beleza, faz aí, vai por esse caminho aqui e tal, mas eu não vou participar porque eu tô fazendo esse outro trampo aqui. Enfim, alguém pode estar se perguntando, por exemplo, o que dá pra esperar em cima disso. Já que a gente fala. Pois é, cara, e é interessante, como o Alanis disse ali com relação a vendas do Resident Evil 4, no próprio site que a gente tá mostrando pra vocês, eles dão um total ali, ó. Eles falam da grande nota que ele teve no Metacritic, e que ele teve um total de 7.5 bilhões de cópias ao redor de todas as plataformas que ele foi lançado. Ele foi originalmente lançado pro Nintendo GameCube, depois ele teve versões pra outras plataformas, como Playstation 2 e tudo mais, e o que a gente pode esperar com relação a esse remake, cara, assim, levanta em conta o que eles fizeram com o Resident Evil 2 Remake e agora o Resident Evil 3 Remake com as falhas que esse jogo teve, entendeu? Eu acho que eles vão aprender muito com o que eles fizeram com o Resident Evil 3 Remake agora. Que a galera tá caindo, matando ali, porque eles retiraram muitas partes importantes do game, coisas que são clássicas ali e que pegam muito na memória afetiva dos fãs. Eu acho que no Resident Evil 4 eles não vão cometer esse mesmo erro, mas eles ainda devem sim adaptar algumas coisas que acontecem aqui, justamente pra poder ir em cima daquele conceito que eles estão adotando nessas reimaginações, que é buscar uma coisa mais próxima da nossa realidade, entendeu? Porque tem muita coisa na franquia Resident Evil, os clássicos ali, que extrapolam o que a gente entende hoje por ser, digamos, real. Até naquela época também, obviamente. Um grande exemplo disso é a parte do jacaré no Resident Evil 2, que você lembra, Lannius, no desenvolvimento do jogo, antes dele sair, eles disseram que foi uma das partes mais complicadas de se fazer, porque era meio complicado você ter na sua mente, assim, igual era no clássico, você de cara com um crocodilão ali e matando ele simplesmente com um lança-granada, uma shotgun, alguma coisa do gênero, entendeu? Não dá, mano, pra poder pensar numa parada dessa, ainda mais com um crocodilo gigante. Então eles refizeram toda a cena, a gente viu como é que ficou, e no Resident Evil 4 eu acho que não vai ser diferente. Nós teremos ali, eu acho, momentos-chave acontecendo, que eles não vão cometer o mesmo erro do Resident Evil 3 remake, porém a gente pode esperar, sim, algumas boas adaptações em alguns momentos, cara. A ideia é a seguinte, se eles estiverem com a mesma mentalidade do Resident Evil 3, que a gente fala remake por hábito, pela própria Capcom é uma reimaginação dos eventos, né? Então a gente tem que ter a mente muito aberta pra receber o Resident Evil 4. Se eles estiverem com a mentalidade de fazer realmente um remake do jogo, né? Contar a mesma história de novo e tal, e não fazer uma reimaginação dos eventos e tudo mais, se tiver essa mentalidade de remake, provavelmente os fãs vão ficar muito mais contentes. É natural que algumas coisas sejam adaptadas, e por favor, eu espero que tirem a Ashley gritando toda hora, Leon, help! Eu acho que é o que todo mundo quer que aconteça, né? Se mexerem nisso e não mexerem em mais nada, todo mundo vai ficar muito feliz. De fato, na hora de você reimaginar os eventos do Resident Evil 3, você acabar descartando alguns pontos extremamente importantes ali, da história clássica e tudo mais, acabou gerando um rage terrível em cima do jogo. Talvez a Capcom não queira passar por isso de novo, né? Afinal de contas, Marvel vs. Capcom Infinity foi um jogo que recebeu muito rage, né? Falando em português, claro, né? Foi um jogo que foi muito odiado por muita gente, e essa galera, quando gera esse ódio, acaba se tornando um pouco tóxica, e é a mesma coisa que está acontecendo com o Resident Evil 3. Então, acho que a Capcom não está muito afim de receber isso de volta, né? Apesar de muita gente ter gostado do jogo e ter entendido qual é a proposta, esse lado tóxico, ele arrebenta a vida de quem está falando bem do jogo. A Capcom tem que se resguardar, provavelmente, de algumas coisas aí. No entanto, acredito que a empresa deve ter total liberdade em cima da obra, do que ele precisa fazer e tudo mais, desde que não desconstrua completamente aquilo que foi construído, né? Eu tenho certeza que muitos se lembram aí, cara, o Resident Evil 4 é um jogo longo. Igual a gente vê em speedruns, por exemplo, dos clássicos aí, que a galera zera rapidinho, os clássicos, agora os remakes também, a galera zera, assim, num estalar de dedos mesmo. O Resident Evil 4, ele não é tão simples assim. Eu já vi uns speedruns dele, ele leva um pouco mais de tempo, mas ainda assim, cara, numa primeira jogada, numa segunda jogada ali, você leva pelo menos umas 15, 20 horas, pelo menos, acho que foi esse o tempo que eu levei. Então, vai ser um remake que vai ser um pouco mais trabalhado, eu diria, por conta até mesmo desse tempo de jogo que ele tem, tem muita coisa pra poder contar. E ele não vai ter simplesmente zumbis, né? Não foi só a câmera sobre o ombro que eles evoluíram nesse Resident Evil. Eles também trouxeram um culto ali, que foi os Lôs Iluminados, né? Que é aquela galera que serve ao Lord Saddler, se eu não me engano. Atrás de ti, imbecil! É, eles falam e tudo mais, tem um cara da motosserra, eles se organizam pra poder te cercar e tudo, então é bem interessante. Vai ser bacana demais ver isso acontecendo num remake, e eu estou muito empolgado, Alainz, eu diria, porque é um jogo que eu gosto demais, pra mim é um dos melhores da franquia de Resident Evil, só perde pro 2, pra mim. Eu não tive coragem de jogar muito do 4. Sempre, né, Alainz? Ah, o 2 eu joguei, mano. Tá bom. É um jogo que eu vejo que é muito bom, tem muita gente que é apaixonada. Cara, 7.5 milhões de pessoas aí com o jogo na mão, é muita gente pra Capcom irritar se eles fizerem uma bobagem. Eu espero que venha um jogo muito legal, sabe? Exatamente, cara. E com isso tudo dito, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí essas informações que a gente trouxe com relação ao remake do Resident Evil 4. Agora a gente quer saber a opinião de cada um de vocês sobre isso. O que vocês esperam desse jogo? Vocês acham que a Capcom vai fazer um negócio bacana pra caramba? Vocês ficaram meio com receio dessa informação aí? A gente vai adorar a opinião de todo mundo e não se esqueça de deixar o seu like embaixo que eu venho no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se você deu uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês? Até mais. Vamos forasteiro! E aí E aí E aí E aí E aí